Olá amigos, sejam bem vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun arruinou todo o jogo de Siangir. Por um momento, realmente pensei que Orun perderia para Siangir. Embora Orun seja uma pessoa inteligente, Neva e Siangir são realmente perigosos. Eles querem acumular riqueza sem os seus direitos. Além disso, acusam a Fifi e Orun de roubo. Neva não hesita em dizer que Orun é um ladrão para perturbar a paz na mansão. Siangir, por outro lado, está fazendo o possível para atrapalhar os assuntos de Orun. Mas Orun foi inteligente e frustrou o jogo de Siangir. Ele até demitiu o espião que Siangir colocou na companhia de Orun. Siangir nunca esperou isso. De repente ele ficou nervoso. Ira, por outro lado, impede Neva de perturbar a paz na mansão. Primeiro, ele regou o jardim. Assim, Neva não poderia praticar esportes lá. Neva ficou muito irritada com isso e quis dar uma grande festa na mansão, tornando-a ainda mais ambiciosa. Mas Ira evitou isso e garantiu que a festa fosse no iate. Neva perdia constantemente para Ira. Esta situação levou Neva a tornar-se mais ambicioso. Seve que te gostou muito dessa mudança. É por isso que ele conta isso alegremente para Afif, mas Afif manda ele sair com muita frieza. Afif realmente queria que Ira mexesse com Neva. Mas a capacidade de Ira de conseguir algo incomodava muito. Neva, por outro lado, subestimou Ira. Ela fala em uma língua estrangeira apenas para que Ira não entenda, mas Neva ficou surpresa quando Ira respondeu na língua que ela falava. Neva estava recebendo golpe após golpe de Ira. Isso estava começando a realmente incomodá-lo. Oron queria se casar com Ira o mais rápido possível. Ao ver Ira cuidando de Ali, ele pensa que ela será uma ótima mãe, então diz a ela que nossos filhos serão as crianças mais certudas do mundo. Ira fica envergonhada ao ouvir isso. Oron quer ter um filho com Ira o mais rápido possível. Ira fica um pouco envergonhada com a situação. Oron e Ira querem se casar o mais rápido possível, mas não puderam por causa de si Angir e Neva. Esta situação tornou-se tão irritante para eles quanto para nós. Neva está tentando perturbar a paz na mansão. Si Angir também estava tentando atrapalhar os assuntos de Oron. Oron é alguém que consegue superar todo tipo de dificuldade, por isso está acostumado com essas coisas. Mas queria-se reconciliar com Ira Neva caso ele a impedisse, mesmo que sem querer. Mas quando Neva não aceitou isso, Ira continuou a perturbar a paz de Neva na mansão. Si Angir e Neva começam a ficar mais irritados quando Oron é atingido por Ira. Quando Si Angir descobre que não pode derrotar Oron, ele muda seus planos. Quando Oron disse a Si Angir que não poderia vencer a licitação, ele pensou que Oron ficaria jateado, mas Oron viu o contrário com muita facilidade. Isso deixou Si Angir inquieto. Oron comprou outra empresa, entrou na licitação por meio dela e venceu. Si Angir fica muito surpreso ao ouvir isso. Oron também olha para ele com olhos condescendentes e diz que todos os seus movimentos foram errados. Ele diz que você é o checkmate neste jogo. Oron arruinou todo o jogo de Si Angir e o deixou muito irritado. Ira, por outro lado, está literalmente orgulhoso de Oron. Depois, Oron e Ira saem para o jardim para tomar ar fresco. Oron vem trabalhando duro há muito tempo, então quer reservar um tempo para Ira. Oron diz a Ira que todas as noites antes de eu dormir, você é o único em minha mente, é bom que não seja necessário. Ira está muito impressionado com o que Oron disse. Enquanto eles estão sentados no banco, a cobra Neva os observa. Neva está começando a ficar realmente ambicioso. E vê-los felizes o deixou ainda mais nervoso. Priam vem atrás de Neva. Priam diz a Neva que a única maneira de derrotar Oron é Ira. Priam começou a aconselhar Neva. Neva olha para ele quando ouve isso. Neva agora começou a ouvir Priam porque ela subestimou Ira e sempre a perdeu. Naquela época, Oron e Ira estavam vivendo seu amor no auge. É muito bom vê-los assim, mas infelizmente não poderemos vê-los felizes com tantas cobras na mansão. Após o conselho que recebeu de Priam, Neva usará Ira para obter a herança de Oron. Então aqui novamente Ira foi a vítima. Estamos lá sempre veio a este mundo para sofrer. Mas enquanto esperamos que Ira encontre a sua verdadeira família e seja feliz, Ira estará novamente em uma situação difícil porque Neva vai até ela e a trada bem e diz que ela fará uma trágua a partir da agora. Ira já acreditava em Neva, assim como acreditava em todos os outros. Depois que Neva o trada bem na mansão, ela é para Oron e ir para impressa. Quando Oron vai para impressa, ela manda herasair. Ira acida iso. Quando eles sejam, jihangir diz que Oron demoran locha que ganhou o jogo, mas o fará pagar pelo que fez. Jihangir, perihani Neva usar ao ir para destruir Oron. Realmente nao anengam talbaishu quanto eles. Quando percebem que nao podem deratar oron normalmente, recorrem a tal metodo. Foram neva e hira quando ela sai, amam em them atrasta hira e baitem sua cabeça com um pedaço de pau, na cadiando a. Hira que no xau e fica immovil. Essa situação é o fome muito ruim para a hira. Por outro lado, Nussá viu uma foto na gaveta de Veslat? Ao olhar a foto, ele percebe que a reconhece de algum lugar. Depois de pensar um pouco, ele lembra que essa foto é ira. Naquela época, Veslat também o aconselhou. Ao ver Nussá olhando para a foto, ele pergunta por que ela está olhando para ele. Nussá diz a ele que esta é a foto de ira. Veslat fica muito surpreso ao ouvir isso e deixa cair a bandeja que está em sua mão no chão. Depois ele quer falar com Nussá. Veslat sabe que seu irmão está desaparecido, mas que não pensa que ele está morto. Então Veslat mentiu para ele. Sendo este o caso, Veslat quer falar sobre isso com Nussá. Ele diz a Nussá que ela não deveria contar a ninguém sobre esse assunto. Mas como Nussá é sensível a esse assunto, ele diz a ela que se você não contar a ela, terei que contar a ela. Veslat diz a ele que Kna não deveria ouvir isso. Naquele momento, Kna entra pela porta e pergunta o que eu não deveria saber. Vamos ver se Veslat contará a Kna não que ira é seu irmão desaparecido. Se ira puder ser salva, ela se reunirá com eles. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!